Maninho, pergunta pro papai e a mamãe como é que você nasceu. Tá bom, maninho, vou lá pra mamãe, é rapidinho, tá? O que é que você me perguntou? Como eu nasci. Mamãe já te falou. Mas eu não entendi como você comeu a sementinha. Como você comeu uma semente? O papai deu uma sementinha pra mamãe de amor e você cresceu na minha barriga. Como assim você comeu ou curteu sua barriga? Não, pra que você quer saber isso agora? Porque sim. Eu engoli igual comprimido. Como assim? Eu queria ser assim. Como foi? Como você comeu uma semente? Igual comprimido. Como? Como uma semente de verdade de periquito? Foi? É igual a sementinha do periquito que você fala? A raçãozinha? O girassol. É. Foi assim? Foi. Comeu um girassol? Foi. De flor? Foi? Ah, entendi. Comeu um girassol de flor. Comeu um girassol de flor. Eu não te chamo de girassol? Cortou sua barriga e foi sua girassol de flor aqui. E aí nasceu o girassol. Nasceu você. Viu? Reportadeira. Beijo. Viu? Bem! Tchau.